Oi, meu nome é Isabelle e eu tô aqui na Praça Molhada do Cajol para explicar pra você como ela funciona. Bora lá? Só segunda e terça que a nossa praça fica fechada. Poxa, mas é pra manutenção, galera. Muito importante. Mas quem pode aproveitar a praça? Todo mundo! Mas atenção! As fontes de água são para crianças até 12 anos. Os adultos podem aproveitar outros espaços, como zumba, shows e atrações podem acontecer no palco. Só mais uma coisa, os nossos pais devem estar sempre com a gente por aqui, tá? Somos crianças e precisamos deles nos acompanhando. Ainda tem dúvidas sobre a Praça Molhada? Coloca aqui nos comentários. Te esperamos por aqui. Tchau!